Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E cruzada nesse vídeo irei mostrar aqui para vocês algumas concepts que foram feitas pelo pessoal da comunidade Que realmente foram adicionadas ao Fortnite Battle Royale Pra quem não sabe que são conceitos, são conceitos criados pelo pessoal da comunidade Uma ideia que o pessoal cria e coloca muito provavelmente no Reddit oficial do Fortnite E que a Epic Games pode olhar com carinho essa ideia e realmente colocar no jogo O que foi no caso desses aqui que irei mostrar no vídeo de hoje, ok? Isso é muito bacana porque mostra o quanto a Epic Games se importa com a comunidade do jogo Que cria várias ideias e tudo mais Bom, começando aqui com uma concept do usuário chamado Blurify Enfim, essa concept foi criada 6 meses atrás, como vocês estão vendo aí na imagem E o que é essa concept? É de um novo local no mapa chamado Haunted Rios Que traduzindo Colinas Assombradas Sim, a ideia de Colinas Assombradas foi de um usuário aí da comunidade Ele até fez um desenho aí de como seria esse local com vários castelos, florestas ao redor, né? Bem parecido como é Colinas Assombradas hoje em dia, ok? É claro que não é idêntico, né? Porque como dá pra ver na imagem ele colocou uma ponte, um laguinho Não é como está atualmente no jogo, mas é totalmente inspirado, obviamente, né? E ele também colocou em cima ali do desenho a localização das Colinas Assombradas Ele colocou o seguinte, que será no lado oeste do mapa Possivelmente entre Bosque Gorduroso e Parque Agradável Que é exatamente onde se encontra Colinas Assombradas aí hoje em dia no Fortnite Não fica exatamente entre o Bosque Gorduroso e o Parque Agradável Fica mais lá em cima do mapa, né? Mas é certo que a Epic Games se inspirou aí na ideia do Blowerify Teve até um comentário aí de um membro da Epic Games, né? A respeito da concept dele Foi criada seis meses atrás Tipo, antes aí, ó, como dá pra ver na imagem Dia 28 de novembro de 2017, mano Tipo, faz muito tempo aí que essa concept foi criada Muito antes de Haunted Hills, né? De Colinas Assombradas chegar realmente ao joguinho, ok? A segunda concept que eu separei aqui no vídeo É de uma concept aí do usuário chamado Squathing Dog Ele criou uma concept de um emote, né? De um gesto aí de comer pipoca Tipo, o cara tá comendo pipoca Essa ideia dele do emote de pipoca Foi criada dois meses atrás No dia 21 de abril de 2018 Antes da quarta temporada começar A quarta temporada começou no dia 1 de maio Ele criou a concept no dia 21 de abril De um emote, né? De comer pipoca E o que aconteceu? Esse emote veio para o jogo aí Na quarta temporada, no passe de batalha pago Então, manos A Epic Games tá realmente de olho aí na ideia do pessoal da comunidade E a maioria que criou essas concepts aí Que a Epic Games acabou colocando no jogo Agradeceu, né? Depois aí Aos membros da Epic Por ter colocado No joguinho, né? Deve ser bem da hora você ter uma ideia Para um jogo Postar no Reddit Enfim, em qualquer plataforma E a Epic Games adicionar no jogo, né? Muito louco isso, mano Enfim, a terceira ideia Que a terceira concept São de skins E, manos Olhem só essas skins Sim, acho que todo mundo deve reconhecer essas skins Porque elas foram lançadas aí no Fortnite Recentemente até E foi uma ideia do usuário Rexagel Ele criou essas duas skins Há três meses atrás Sim, faz muito tempo já Que ele teve a ideia Dessas skins E elas foram colocadas no jogo aí Ainda, acho que foi nesse mês, né? E, manos As skins As duas skins, na verdade São idênticas As que entraram no joguinho Que são os dos bandidos, né? Da versão homem E da versão da bandida E, mano Muito da hora Muito da hora mesmo Realmente essas skins Foram totalmente Até copiadas Porque tá idêntica, tá ligado? Aqui estão no jogo Ele só não fez, né? As mochilinhas E as asadeltas, né? Que acabaram vindo para o jogo Mas muito bacana mesmo E o engraçado é que eu ia falar dessas skins Em um vídeo aí Das ideias de skins Do pessoal da comunidade, né? Concept de skins Que eu faço aí Uma série no meu canal Eu ia falar dessas skins Acho que foi no vídeo 4 Que eu ia fazer Só que eu acabei deixando Para o próximo vídeo Porém, logo após que eu fiz Aquele vídeo Das skins do pessoal da comunidade Parte 4 Elas acabaram sendo lançadas no jogo, mano Muito da hora mesmo E, mano, deve ser muito bacana Você criar uma skin E ir para o jogo, tá ligado? Muito louco mesmo A quarta concept Que eu separei aqui no vídeo de hoje É de um modo de jogo Sim O modo 50 vs 50 Da versão 2 Foi sugerido pelo usuário PH Leap Há 3 meses atrás E no dia 13 de março Desse ano Faz bastante tempo Já que ele criou essa concept Onde seria o quê? Dois ônibus de batalha Um para cada time E a safe zone Seria sempre no meio do mapa Sempre metade Para cada time O que realmente aconteceu Veio aí Para o jogo Logo após ele ter feito essa concept Muito bacana mesmo Ele criou esse modo de jogo E, mano Totalmente inspirado, né? Porque o 50 vs 50 Da versão 2 É idêntico a esse modo Que ele criou Dois ônibus de batalha A safe zone Fica metade em cada time A quarta concept Que foi adicionada ao jogo É do zoom no mapa Sim, mano Porque não sabe Antigamente Não tinha como você Dar zoom no mapa Quando você clicava Na tecla M Para ver o mapinha Você não tinha como dar zoom Seja lá em qual botão você usa Agora tem E essa ideia Foi sugerida pelo usuário Burnout Porém não era exatamente A ideia que foi adicionada ao jogo A ideia dele Era que acontecesse Um zoom automático No mapa Quando a safe zone Quando a tempestade Na verdade Está fechando Ou seja No final de uma partida Quando a tempestade Já está em quase todo o mapa Você tecla Para ver o mapa Você já vê Só a parte Que está na safe Uma ideia bem bacana Também Porém foi exatamente Essa ideia Que foi adicionada ao jogo Foi a ideia Do zoom no mapa Onde você consegue Pelo menos Para quem joga no PC Mexer no scroll do mouse E colocar zoom Onde você quer Para ver mais próximo Uma ideia muito bacana Também que geral Apoiou Tipo Quando ele colocou Esse concept E um membro Do Epic Games Comentou aí Nesse post oficial Dele no Reddit Falando que era uma boa ideia E tudo mais E que depois Acabou realmente Vindo para o joguinho E essa ideia Foi há quatro meses atrás No dia 22 de janeiro Tipo Muito antes Do zoom no mapa Vir para o joguinho Ok Agora outra Concept aqui De skin Sim Teve várias skins Que foram inspiradas Nas ideias Do pessoal Da comunidade A skin Do Tomate Do Tomate Do cabeça de Tomate Foi criada A ideia principal Pelo usuário Chamado ThurzuBoy Enfim Há quatro meses atrás Aí no dia 28 de janeiro Desse ano Antes da skin Do Tomate Ser lançada E manos Olha que da hora O desenho dele Foi um desenho Feito não sei aonde Mas é bem bonitinho É óbvio que não é Exatamente Ele não fez em 3D O desenho Mas dá para perceber Que a skin Do Tomate Do cabeça de tomate Foi totalmente inspirada Na skin Do ThurzuBoy Porque tipo assim A cabeça é idêntica Tem o negocinho Do tomate em cima O rostinho é igual Até a roupa dele Com uma pizza ali no meio Está igualzinha Está ligado E ele até agradeceu Em outro post Epic Games Ele ficou bem feliz Que a skin dele Foi adicionada ao jogo Muito da hora mesmo E como sempre Um membro do Epic Games Também comentou No post dele Há 4 meses atrás Também E logo depois Essa skin Foi adicionada ao joguinho Quando o Epic Games Comenta e um membro Do Epic Games Comenta no post Já dá para saber Que a ideia Foi realmente muito boa E essa skin do Tomate Não foi diferente Acabou realmente Entrando para o Fortnite Battle Royale Agora vindo aqui Para outra skin Que foi adicionada Ao jogo Outra skin Que o Epic Games Se inspirou bastante Foi do usuário Eyebolts Que foi criado Há 4 meses atrás Já faz bastante tempo Muito antes Da temporada 4 Chegar no joguinho Que é uma skin De uma personagem Feminina De uma garota Com umas calças Cheia de tinta Uma máscara de gás E também uma picareta Com rolo de tinta Muito louca Essa skin E já deu para perceber Qual skin Que foi inspirada Nessa concept A skin da técnica Do passe de batalha Dessa quarta temporada Sim É muito idêntica É totalmente inspirada É claro que a concept Do cara Não tem o rosto Tipo ele copiou Um rosto aleatório E tudo mais Até a roupa É diferente Que ele colocou Fortnite No meio Mas a calça Os detalhes De tinta É muito idêntico E até mesmo A picareta Totalmente inspirada Nessa concept Muito bacana E ele também Ficou muito feliz Por essa skin Ter sido adicionada Ao jogo É claro que não é skin Totalmente igual Mas dá para perceber Que foi inspirada Nessa concept A ideia em si É totalmente parecida Agora a última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje Que foi colocada No joguinho É de uma concept De um rastro Da Asa Delta Eu sempre esqueço Esse nome Enfim Que é um rastro Onde você está caindo Com o seu personagem Do ônibus de batalha Então O rastro de relâmpago E esse é outro item Que veio nessa quarta temporada No passe de batalha E tipo assim A concept O original do cara Dá para ver Que tem os relâmpagos Tipo é muito parecido Com o que realmente é O rastro do relâmpago Hoje em dia No jogo Só que o dele É mais detalhado Tem mais relâmpago E tudo mais No jogo é um pouco Mais suave Digamos assim Os efeitos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E essas 4 ideias Que eu separei aqui No vídeo de hoje Que foram colocadas No Fortnite Battle Royale Eu faço alguns vídeos De conceptos De vez em quando A cada semana E tudo mais Dizendo as ideias Do pessoal da comunidade E muita gente acha Que a Epic Games Nem dá bola Para as ideias Mas sim Eles dão muita bola Mesmo Para as ideias Da comunidade Eles sempre estão de olho É claro que não tem como A Epic Games Colocar todas as ideias Do pessoal No jogo Primeiramente Porque a maioria das ideias É meio sem noção Tá ligado E outra Porque eles não podem Adicionar tanta coisa Assim no jogo Pode ser que a ideia Do cara seja muito top Mas Epic Games Sempre tem olhos De muita gente lá Cuidando Tem muitas pessoas Que tem que aprovar Digamos assim Esses itens A serem adicionados No jogo Então por isso Que muitos concepts Podem ser totalmente Fodas Mas acabam não sendo Colocados no jogo Talvez por quesito De sei lá Animação Design Efeitos Enfim Essas coisas Tá ligado Então é isso galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like E também comente aí embaixo A concept que você mais gostou Que foi colocada No joguinho A que eu mais curti Foi as skins de bandidos Do homem e da mulher Porque pra mim Não foi nem inspiração Na Epic Games Foi totalmente copiada Tá ligado Porque são idênticas As que estão no joguinho Enfim É isso galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Porque não custa nada Me ajuda muito Beleza Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui 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 E eu fui